Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, mais uma vez vou abrir duas caixinhas aqui, aqui é a das marotas, deixa eu ver qual que eu vou abrir aqui, uma pinha de bom aqui, aqui é uma linha legalzinha, é uma bosta também, dá para clicar, dá para clicar, deu uma dessa aqui, a gama 2, o caralho, tudo está errado, faltou ele, vamos ver, tem uma rosinha no meio, vai cair uma v também, ah não, cavala, cavala é minha avó, investimento pátina, catálogo de investimento, nível de desgatar 0.13, tomando o cu com essa porra aqui, não vai valer bosta nenhuma, tem outra mais cara, deixa eu ver, nossa olha o valor, 34 centavos, aí sim, aí sim eu fiquei milionário, com essa aqui, tem uma caixa de luta, peraí, tinha uma caixa de luta né, só tem ela, ou não, não lembro, tem uma caixa de luta, não lembro, não, acho que ela abri, ah essa é a espectral aqui, mas diferente, não tem nada, essa aqui é espectral, Tem que trolar a roda Vamo lá garoto Uma roxa, duas roxas Aquela chama com o rio era legalzinha Estou brilhando a selva Fica bonitinho Tá louco Vale nada Vale nada Nada Nossa 36 centavos Tá louco Ô louco bicho Ô louco bicho Então eu fiquei com quantos 4,42 4,42 É não vai dar mais Então é isso aí galera Ficamos por aqui Com essas duas arminhas aqui O cavalo 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 e a turbilhão da selva Até mais galera Tchau 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 Tchau